Música Ora sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui ao canal se vocês são novos por aqui eu sou a Rosário e também se são novos por aqui convido-vos a subscrever o canal ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a parte de todas as novidades que por aqui vão chegando antes de irmos para o vídeo coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares e eu agradeço de coração estamos de volta com mais um videozinho de culinária vou vos trazer um bolinho muito fácil de fazer mas muito agradável é um bolo de lareja com iogurte natural e depois vai levar outros ingredientes que eu vou partilhar com vocês já a seguir querem aprender mais esta deliciosa receita? vai lá para o vídeo vamos então dar início ao nosso bolo vou partilhar com vocês os ingredientes necessários vamos precisar de 5 ovos os meus são médios e se vocês usarem uns ovos muito grandes para não ficar com excesso de líquido aconselho a colocarem só 4 se usarem aqueles ovos mesmo pequeninos em vez de 5 podem colocar 6 vamos precisar de 100 ml de óleo o óleo é da vossa preferência 150 gramas de farinha sem fermento 150 gramas de açúcar 50 gramas de aveia eu estou a usar estes flocos grossos mas podem usar flocos até mais finos raspa de laranja sumo de uma laranja uma colher de sopa de fermento e vamos precisar de um iogurte natural uma vez que o bolo é de iogurte e laranja eu prefiro sempre usar o natural também podem usar o natural grego muito bom, fica muito bom e depois, antes de ir ao fone vou colocar um bocadinho de amêndoa fica muito bom vou fazer o bolo nesta forma aconselho-vos fazer o bolo numa forma de fundo da movível ou quer dizer, pode ser de fundo da movível ou não mas não ter a chaminé os meus produtos são para o Ares vou continuar com a minha parceria com a Silvia Pereira Neves vocês já sabem deixo depois na descrição do vídeo os canais dela só buscar uma coisa que me parece estes são os ingredientes vamos agora começar a fazer então o nosso bolinho já tenho aqui a batedeira vou bater os ovos com o açúcar entretanto, liguei o forno está nos 180 grados enquanto fazemos a massa o forno fica no ponto e agora vamos deixar bater até ganhar volume duplicar os ovos bateram muito bem com o açúcar o que é que eu vou colocar o sumo de uma laranja a raspa os 100ml de óleo e o iogurte e vamos bater mais um bocadinho está tudo muito bem batido o que é que eu vou fazer vou colocar vou envolver a farinha mas um bocadinho mas um bocadinho e 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 Entretanto tive que ir trocar o cartão porque estava cheio, o que é que eu coloquei aqui? Os blocos vou mexer, depois de adicionar a farinha coloquei então os blocos a ver e agora só falta o fermento, assim uma colher cheia. Vamos fazer uma forma. Vamos lá. E vou colocar agora um bocadinho de amêndoa, fica muito bom. Se quiserem pegar a amêndoa, pode. Eu prefiro assim. Temos então o nosso bolinho, pronteiro ao forno, a 180 graus entre 30 a 35 minutos. Mas isto é a velha história, depende muito do forno para o forno, aconselho-vos ao fim de 30 minutos a fazerem então o teste do palito. Vou cortar para vocês verem como é que ele está por dentro. Ele ainda está um bocadinho quente, espero que não se desmanche, ele fica super, super fofo. Vamos ver. Maravilha. Temos então aqui mais um bolinho, uma surpresa para partilharem um almoço de família, um leite ou para comerem uma fatia acompanhada de uma chave de chão de café. Este bolo é maravilhoso. Aqui está ele, fica muito, muito fofinho. Ele ainda está morno, mas fica muito, muito bom. Espero então que tenham gostado de mais uma receita aqui do meu canal para vocês. Isto. Se gostaram não se esqueçam de coloquem o vosso like, subscrevam o canal. Se vocês estão novos por aqui, a quem já o fez, o beijinho do costume, grato a decoração. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marca-nos em conta para o próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto